Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Eu te amei, não te neguei Diante de todos, eu só te amei Eu te abraçava, cariça te dava E te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz, não diga adeus Oh, me peça o tempo É de todas as lembranças que me deu E esse adeus, não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu No mundo está escrito adeus Oh, estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Que amor Eu te amei, não te neguei Diante de todos, eu só te amei Eu te abraçava, cariça te dava E te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Oh, estou dando tempo Leve todas as lembranças que me deu E esse adeus, não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu No mundo está escrito adeus Oh, estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente E amor Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente E amor Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Eu te amei E não te neguei E não te neguei Diante de todos, eu só te amei Eu te abraçava, cariça te dava E te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Oh, me peça o tempo Leve todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu Lembra aquela foto que você me deu No mundo está escrito adeus Oh, estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente De amor Eu te amei E não te neguei Eu te abraçava, cariça te dava E te beijava E te beijava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Oh, estou dando tempo Leve todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu No mundo está escrito adeus Oh, estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente De amor Eu queria paz Eu também quero ser feliz Como você Nunca mais Você vai zombar de mim porque Nunca mais Você vai me ver Fica em paz Pelo amor de Deus Deixa eu viver Minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Seu polícia que eu me separei recentemente Que paixão Que paixão eu tô doente Será que você me fez? Dois vezes Dois vezes eu tô reclamando do volume Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro O som do carro no calor O som do carro no calor Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente Que paixão eu tô doente Será que você me fez? Será que você me fez? Dois vezes eu tô reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no calor Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Quero seu amor agora Não há saudade depois Teus carinhos Teus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo É certo que um certo dia Eu quero viver Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrindo No jardim No jardim do amor Quero a sua companhia Quero a sua companhia Quero a sua companhia Quero a sua companhia Compreenda por